Oi, meus amores, como vocês estão? Eu estou aqui no meio da minha bagunça e o vídeo de hoje é um vídeo muito pedido por vocês. Eu vou compartilhar todos os meus acessórios com vocês. Vou mostrar como eles são, vou mostrar a marca, tudo. Já aproveito pra deixar meu convite aqui pra vocês se inscreverem no canal, vocês que ainda não estão inscritos. Dá like nesse vídeo que me ajuda muito. Mas antes da gente começar, eu quero bater um papo aqui com vocês. Vocês que já estão inscritas no canal, devem saber que a pessoa que edita meus vídeos é o Vitor. Na semana passada, ele começou a sentir umas dores fortes na cabeça. Ele correu pro hospital, teve que ficar internado e descobriu que ele está com uma lesão no cérebro. Por isso que eu não consegui entregar os conteúdos. Eu estava torcendo que não ia ser nada, que ia ser só uma dor de cabeça e ele ia voltar pra casa. Eu peço muito que vocês orem. O nome dele é Vitor Hugo, Éder. Eu quero muito que vocês orem aí da casinha de vocês, mandem energias positivas, façam rezas. Depositem a fé de vocês, de que ele vai ficar bem, de que ele vai ser curado. Eu acredito muito em nome de Jesus. Enfim, estou dando aqui uma explicação, um posicionamento, porque eu não postei vídeos na semana passada. E também pedi a oração de vocês. Eu acredito que Deus vai nos ouvir e vai dar essa vitória pro Vitor, tá? Agora, vamos para o nosso vídeo. E eu vou compartilhar com vocês todos os meus acessórios. Olha só a baguncinha que está esse quarto, meu Deus. Olha, sujei a blusa toda de base. Ops. Ó, vamos lá. Primeira gaveta, então. Ela está organizadinha. Eu organizei aqui pra mostrar tudo pra vocês. Aqui, pessoal, estão as minhas pulseiras. Não, acho que eu vou começar mostrando aqui, ó. Começando por aqui. Pra começar, essas divisórias que vocês estão vendo, elas são da Daiso. A Daiso é uma lojinha japonesa que vende muitas coisinhas legais. E eu acho que eu paguei em torno de R$16,00 cada quadradinho desse, tá? Bom, aqui estão algumas correntes mais grossas que não cabem nesses nichinhos pequenos. Alguns brincos que são maiores, ó. Como esse aqui. Esse aqui é da Zara. Eu adoro ele. Esse aqui, gente, eu não usei ainda. É de uma marca que chama Francisca Joias. É muito bonito. Temos aqui também essa choker que vocês adoram, que tem o SL. É da Ana Justus, esse aqui. Esse brinco aqui é da Zara. Esse também é Francisca Joias. Ai, eu amo essa Riviera aqui da Piuca. Linda. Inclusive, temos cupom de desconto na Piuca. O cupom da Piuca é STELEMOS. Então, aproveitem. Eu adoro. As peças têm muita qualidade. E o que mais? Bom, aqui, acho que é isso, né? Tem algo... Ah, esse da Piuca também é maravilhoso. Olha que lindo. Ele tem um medalhão. Maravilhoso. Esse aqui também é Ana Justus. Ana Justus. Muito bonito. Tem um S. Esse é Francisca. Esse aqui eu ganhei de uma amiga. Não sei onde ela comprou. Aqui temos algumas pulseiras. Eu coloquei aqui pra ficar mais fácil de visualizar. Gosto muito de pulseiras. Inclusive, estou usando duas aqui, ó. Uma Riviera prateada. Esse anel também tá lindíssimo. Aqui estão quase todos os meus anéis. Ai, gente. Eu sou apaixonada por anel. Eu gosto muito. Aliás, aqui também tem piercings fakes. Gente, tem coisas de muitos lugares, tá? Mas eu vou lembrar e vou tentar falar pra vocês. Esses aqui de borboletinha que vocês perguntam muito é da Swarovski. Ai, eu acho muito bonito. E ele tem os brinquinhos também. Olha só que graça aqui. Olha isso. Que amor. É muito lindo. Esses daqui, esses coloridinhos maravilhosos são da Carlota. Esse também. E a pulseirinha também Riviera é da Carlota. Esse aqui é meu anel de casamento. Eu coloquei aqui porque eu não tava usando. Esses daqui, ó. Eu comprei, gente, numa lojinha. Lá na 25 de março. É uma lojinha que fica dentro do bolsão dos folheados, tá? Anotem aí. Bolsão dos folheados. Agora, vamos para os brincos. Eu vou... Eu não sei por que vem esse negocinho aqui, ó. Eu acho que é pra não criar mofo, né? Eu não sei. Enfim. Aqui tem essas argolinhas de estrelinha que eu adoro. Esse aqui é pra ficar tipo um ear cuff, sabe? É muito lindo. Aqui temos algumas opções de pérola. Esse ear cuff aqui vocês amam. É da Carlota também. Esse aqui é da Carlota. É sério. Ele é muito maravilhoso. Esse aqui vocês amam também. Esse aqui é da Piuca. Ele só dói um pouquinho minha orelha aqui no finalzinho. Ele aperta um pouco. Mas eu gosto muito. Esse aqui, lindíssimo, é da Denise Furlan. Também gosto muito das peças dela. Esse de conchinha, que parece uma conchinha, é da Piuca. Ai, gente, amo mesmo as coisas da Piuca. Esse aqui, olha que coisa mais linda. Maravilhoso. É de uma loja... Ai, gente, esqueci o nome da loja. Acho que é Maria Dolores. É, acho que é Maria Dolores. Ai, eu comprei o brinquinho e o anel pra combinar. Aqui temos algumas argolinhas. Também é Francisca Joias. Essa argolinha aqui, eu não faço ideia onde eu comprei. Ah, foi na mesma lojinha que eu comprei esses daqui, ó. Esses baratinhos. Esse aqui também é Francisca, mas é bem antigo. É muito bonito. Ele é tipo o Your Hook. Esse aqui também é Carlota. E temos cupom na Carlota, viu? O cupom da Carlota é ST10. Vocês conseguem usar no site ou vocês conseguem chamar elas pelo Instagram. Esse aqui vocês amam. Amam, amam. Nossa, e eu esqueci. Eu esqueci aonde eu comprei esse brinco. Eu não lembro. Mas ele é tão lindo. Esse aqui é da Denise Furlan. Não temos cupom na Denise Furlan. Infelizmente. Esse aqui é uma graça também. É numa loja que chama La Essência. Ah, esse aqui também é dessa loja, La Essência. Olha que graça. Esse fica no primeiro furo. E esse aqui fica no segundo. Olha que lindo. Muito lindo. Aqui temos Carlota também. Eu adoro esse brinco de vezinho com zircone. É maravilhoso. Esse aqui eu amo também. É um Your Cuff. Esse é da Denise Furlan. Bem antigo. Aqui também é Carlota. Olha que coisa linda, gente. Olha isso. Verde. Muito lindo. Aqui, essas argolinhas são piuca. É linda. Essa aqui é bem coloridinha. Esse meu conjunto, vocês amam também. É da Vivara Life. Esse aqui. Ele é muito bonito. Ai, esse aqui. Vocês amam também. É da Bella G. Bella G Semi Joias. Esse e esse aqui, ó. São da Bella G. Vocês adoram eles. Um que vocês amam também, mas é colar. São esses daqui, ó. E esse também, o ponto de luz. Esses daqui, gente, eu mandei fazer com ourives. Então, esses são feitos por encomenda, tá? Aqui eu tenho um colarzinho da Tiffany com um coraçãozinho. Que é da Carlota também. Adoro ele. Aqui tem algumas estrelinhas da Carlota também. Muita coisa da Carlota, viu? Tudo desse lugar aqui, ó. Quase tudo. Menos isso aqui. Eu comprei na 25. Eu vou fuçando na 25 de março. Eu vou entrando em loja por loja e vou pegando, tá? Então, não tem uma loja específica. Ó, esse aqui tem essa pedra. No prata. E aí, esse aqui é a mesma pedra, só que no dourado. Eu adoro. Ai, gente. Olha esse colarzinho que eu peguei agora. Na Carlota. Olha isso. Uma borboleta. Fala sério. Muito lindo. Então, esses aqui. Ah, esse aqui é Swarovski. Minha mãe me deu no dia do casamento. Olha que coisa linda. Mais alguns colarzinhos aqui. Esse aqui é da mesma loja que eu comprei esse. Cadê? Esse aqui. La Essência. Esses azulzinhos turquesos são piúca. Piúca também. Piúca. Piúca e Carlota tem todo o meu coração aqui. Vocês já perceberam, né? Esse aqui é lindo também. Essa pérola mais achatadinha também é Carlota. Esse aqui é Carlota. É uma gravatinha lindíssima. É uma gravatinha de pérola. Esses daqui são piercings fake. Também é da Francisca Joias, tá? Esse Sté. Ai, como ele é antigo. Mas eu amo ele. É da Ana Justus também. O mesmo que fez... É... Esse aqui é o mesmo que fez a Choker com SL. Esse aqui comprei na 25. Adoro as coisas da 25. Esse aqui é da Pandora. Ai, meu Deus. Essa asinha aqui é Pandora. Esse é Svarovski. Olha que lindo. É pra combinar com o... Com esse aqui, ó. Esse aqui é da Vivara. Eu ganhei do meu marido. Quando a gente fez, acho que... Um ou dois anos de casados. Esse aqui eu também ganhei do meu marido. Esse anel de aniversário. E aí eu quis comprar o colarzinho. Pra fazer... Pra combinar. Também é Vivara. É muito bonito. Esse aqui também é Piuca. Ai, meu Deus. Piuca tá... Dominando aqui, né? Piuca e Carlota. Esse ursinho também é da Carlota. Olha que graça. Vamos aqui pra essa parte. Ó. Esse conjuntinho de brincos e anel são da Carlota. Gente, eu acho isso aqui lindíssimo. É uma riqueza. É muito bonito. Esses aqui também são da 25 de Março. Esse e esse aqui do lado são de uma loja que chama Bárbara... Alguma coisa. Bárbara Porto. Aqui, ó. Tá até o... Aqui, ó. Bárbara Porto. São lindos. Olha a... O trabalho desse brinco, gente. Olha isso. Ele é um ear cuff. Ele prende... E fica lindíssimo na orelha. Esse também fica lindo. E, ó. Ele fica pra baixo. Ele não fica, tipo, assim. Ele fica pra baixo. Também é muito bonito. Esse aqui vocês amam também. Amam, amam, amam. É... Ele é igualzinho esse aqui da Piuca. Só que esse aqui eu comprei na 25. E ele tem essas pedras. Olha que coisa linda. Lindíssimo. Lindíssimo. É muito bonito esse brinco. Bom, então aqui é isso. Aqui, o que nós temos? Acho que é minha Riviera. Minha Riviera da Piuca. Olha que coisa linda. Essa Riviera da Piuca, gente. Fala sério. Ela brilha demais. Brilha muito. Muito. Eu amo. Tem muita qualidade as peças da Piuca, né? Ó, aqui... Quase todos são Piuca. Esse aqui é Piuca. É lindo demais esse aqui. Foi por uma coleção coloridinha. Que eles mandaram. Ó. Também é coloridinho esse aqui. Olha que linda. Essa choker. Muito bonita. Esse aqui também é uma choker. Pra usar tudo junto, ó. Olha que lindo. Imagina tudo isso junto. Esse trio. Ficou lindo. E esse aqui, essa medalhinha, a gente usou com esse aqui, ó. Turquesa. Esse aqui é um color muito especial que uma amiga minha me deu. É a Pedra Jade. O nome dela é Jade, inclusive. O nome da minha amiga é Jade. Ela me deu quando ela se mudou pra Austrália. Muita saudade. Tenho um carinho muito gostoso por essa peça. E esse colar, vocês também me perguntam muito. Mas é de uma loja da 25 que eu também não sei qual é. Aí eu vim bem aqui na luz da sacada pra mostrar esse mix que eu tô usando hoje. Tudo Carlota. Olha que coisa mais linda. A Riviera. Essa Riviera aqui, diferente da Piuca, ela é de prata. Então, pessoas que transpiram muito, suam muito, é ótimo. Esse ponto de luz também é Carlota. Tudo Carlota. E aí, a pulseirinha e o anel de Riviera também são Carlota. Amores, espero muito que vocês tenham gostado. Foi um vídeo breve. Mas eu sei que era um vídeo que vocês queriam muito. Eu sei que vocês queriam muito conhecer minha coleção. Então, é isso. Se quiserem saber de onde é alguma loja específica, me digam. Piuca, Esté Lemos, Carlota, Esté 10. Um beijo e até o próximo vídeo.